Salve, sejam bem-vindos, ótima tarde pra todo mundo, tá começando mais um SBT Spot pra você aqui na tela do SBT e a gente vai falar de Palmeiras que joga hoje contra o Guarani, temos os gols da Champions League, aliás, é gol pra caramba, não sei se vai caber aqui no programa, mas tem muitos gols aqui hoje, só a Atalanta, no jogo da Atalanta foram 5 gols, tem declarações polêmicas do Messi e ainda hoje dois convidados pra lá de especiais, eles que entendiam um pouquinho só de fazer gol, tudo isso e muito mais a partir de agora e você pode participar com a gente pelo WhatsApp, manda aí, você quer ver aparecer? Vamos aparecer aqui no telão, ó, 18991437891, e aí eu vou apresentar a galera aqui ou não? Posso apresentar já a galera aqui, produção? Porque eu não tenho como apresentar o Caio se eu apresentar meus convidados aqui, então vamos começar, Caio está por último hoje, tá aqui ó, o trio, esse trio de ataque aqui, se eu colocar pra jogar, sou campeão, bicho. Trio maravilha, trio maravilha. Trio maravilha, senhoras e senhores, eu vou aí, eu vou aqui, põe aí, põe a música do homem aí, vai. Trio maravilha, senhoras e senhores, o homem dos mil golzitos, Turião. Beleza? Que honra tê-lo aqui no nosso SBT Esporte, um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Mundial, né, brasileiro não, mundial. Mundial, chupa Cristiano Ronaldo. Mundial, pô. Cristiano Ronaldo tá longe de você ainda. Cristiano Ronaldo tem 750, mestre 650, falta mais uns trezentinhos pra chegar perto. Como diz o Bruno Henrique, estamos em outro patamar. Boa! Aqui no meio, o meu camisa 10, Caio Esteves, tá comigo aqui todo dia. Tomar hoje. Tomar hoje, você tá bem assessorado, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Tomar hoje de ataque, né? Você esperava acordar hoje e saber que essa dupla tá aqui ou não? Aqui é 3 mil gols aqui, ó, tranquilo. Se não aprender a jogar bola hoje, não aprende mais nunca, hein? Vai sair daqui com cheiro de gol, hein? Boa! E ali, ó, na nossa ponta esquerda, mas ele jogava mais centralizado, o Renaldo. Caroto! Prazer tá aqui. Ídolo do Atlético Mineiro. Quantos anos jogou lá no Atlético? Eu joguei dois anos e meio. É? E aí? Como é que foi a... Como é que é ser ídolo de um time desse tamanho, rapaz? O Atlético Mineiro foi maravilhoso, cara. Eu consegui ser artilheiro do Brasil, ganhei alguns títulos, né? Virei ídolo daquela massa lá, eles me amam, eu amo eles, né? É uma história maravilhosa. O Atlético Mineiro é um time grande, uma torcida grande, né, cara? Então, pô, sou feliz. Passou por Corinthians. Palmeiras. Palmeiras. Atlético Paranaense, Paranaclube, Curitiba, Coreia, Deportivo La Corunha, Las Palmas, aí vai. Eu não vou falar do Túlio, senão a gente acaba o programa e vai tá falando de time. O Túlio também é... Não dá, né? O meu é depois de 30, de 30, clube pra lá, então é melhor... Segura. Deixar os principais. Boa, vamos lá. Botafogo. Botafogo, Cruzeiro, eu fiz o gol número 500, depois tem uma passagem rápida no Corinthians, no 97, campeão paulista. Quatro meses no Fluminense, muita gente foi tão rápido que nem sabia o que eu jogava lá. Comecei no Goiás, né? Tive uma passagem boa também pelo Vila Nova, sendo artilheiro da Série B, Série C e por aí vai. É, Túlio, monstro, e essa galera vai tá aqui com a gente, mas a gente vai abrir o programa falando hoje do Palmeiras. O Verdão vai receber o Guarani lá no Allianz Parque, às nove e meia da noite. E como que o Pô fechou, preparou o time? Põe na tela pra gente dar uma olhada. O Palmeiras fez um treino aberto no Allianz Parque para se preparar para o jogo de hoje, em casa, contra o Guarani, às nove e meia da noite. Wanderlei Luxemburgo não faz muito mistério na escalação do time titular. Os desfalques do Verdão são Marcos Rocha e Mike. Patrick de Paula, Ramires e Angulo devem ser poupados. Felipe Melo e Gustavo Gomes precisam ficar atentos. Os dois estão pendurados e podem ser desfalque no Clássico contra o Santos no próximo sábado. A escalação titular deve ser o Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Zé Rafael, Bruno Henrique e Lucas Lima. William, Dudu e Luiz Adriano. Dudu volta de suspensão para completar seu jogo de número 300 pelo Palmeiras. Ele pode melhorar ainda mais o rendimento do melhor ataque da competição, que tem 13 gols marcados e o artilheiro, William Bigode, com 5 gols. Palmeiras, Caio, joga hoje com o Guarani. Presa fácil? Eu acho que não. Eu acho que o Guarani é um time que não está o líder do seu grupo, está bem no campeonato. Sem dúvida o Palmeiras favorito, jogando em casa. Mas eu ainda vejo uma interrogação, digamos assim, para o Palmeiras na questão do gramado. O Palmeiras jogou muito bem o primeiro jogo do gramado, mas ainda está na fase de adaptação. E o Guarani não é um time bobo. De qualquer forma, eu acho que o Palmeiras é um time melhor. Acho que não vai ser jogo fácil, mas o Palmeiras é favorito para o jogo. E dos quatro paulistas, eu acho que o Palmeiras hoje é o mais preparado, né, Mário? É o time que está mais desenvolvendo futebol. O Luxemburgo está conseguindo mais, colocar mais a filosofia de jogo dele entre os jogadores. Então, hoje eu vejo o Palmeiras um nível um pouquinho acima dos outros paulistas. Então, imagino que o Palmeiras consiga vencer em casa, mas com o jogo um pouco difícil. Túlio, você que é especialista no ataque, o Dudu completando 300 jogos pelo Palmeiras. É um atacante diferente? Você vê o Dudu, que veio lá do Grêmio, jogando no Palmeiras. É um cara diferente? É, o Dudu já tem uns três, quatro anos, né, que está jogando de alto nível. Mereceu algumas convocações. Ainda não teve aquela chance real na seleção brasileira, mas está sempre ali se despontando. 300 jogos numa equipe como o Palmeiras não é para qualquer um, né? Eu, na minha época, fazia 400, 500, 600 gols, né? Hoje o pessoal comemora jogos. É, mas tudo bem. E isso que vale, né? Essa regularidade e, como o Caio falou, o Palmeiras, na minha opinião, é favorito para o jogo de hoje, pelo investimento e pelo plantel que tem, né? O Palmeiras tem dois times, praticamente. A mesma coisa do Flamengo lá no Rio. Então, hoje eu vejo o Flamengo e o Palmeiras as duas melhores equipes hoje do futebol brasileiro. Reinaldo, e aí? Dudu é o cara desses 300 jogos aí jogando o Palmeiras. E esse Palmeiras, mesmo com essa grama sintética, que a bola é mais rápida, né? Você está acostumado, você está morando lá em Curitiba, né? Você vê o Atlético Paranaense jogando em campo sintético também. E aí, muda muito? Para você que é atacante? Muda, sim, porque o Palmeiras sempre jogou em grama normal, né? E aí a grama sintética muda, porque o jogo fica mais rápido. Apesar que o Palmeiras tem um ataque rápido, né? William, bigode, Dudu. Então, essa grama vai até facilitar. E até porque o Luxemburgo sabe fazer um time no ataque, né? Sabe conduzir o time para jogar no ataque. Então, o time do Palmeiras hoje está perfeito, está jogando bem. Os caras estão comendo a bola. William, bigode, está fazendo gol. E o Dudu, é, pô, está no nível. Vem jogando, como o Tully falou, quatro anos no nível bom, né? Velocidade, habilidade, fazendo gols. É o jogador interessante do Palmeiras. Vamos falar de um time que vocês não conhecem muito, Corinthians. Já ouviu falar? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, então. Vamos falar do Corinthians. O Wagner Love foi titular agora nos últimos jogos e está gostando de formar aí o ataque com o Bozelli Luan. Ele conversou com a imprensa e também falou sobre as especulações envolvendo o Paulinho. Porque parece que o Paulinho está conversando aí, está amarrando alguma coisa, um empréstimo para jogar, porque lá na China está tudo parado, né? Vamos ver. Parece que o Love está animado. Dá uma olhada. Graças a Deus eu tive a oportunidade nesses últimos dois jogos de iniciar uma partida. E quando você inicia jogando com jogadores de qualidade, tudo nos facilita, né? O Luan é um grande jogador. O Bozelli também já mostrou suas qualidades. Então, se torna fácil, né? O Mauro, por a gente conversar bastante já fora de campo, a gente tem um certo conhecimento. Muitas das vezes eu já sei como ele quer receber a bola. O Luan ainda falta um pouquinho, assim, de ter um trozamento melhor com ele. Mas também é um jogador de qualidade, então muitas vezes é só fazer o movimento que ele vai achar o companheiro. Então, espero ter oportunidade de continuar na equipe que começa jogando. E a gente vê que o trabalho está evoluindo, é pouco tempo de trabalho. Mas o professor Tiago está tentando implantar aí o que ele tem em mente para que a gente evolua cada vez mais. Primeiramente, é triste, né? Pelo que está acontecendo lá na China, né? Muitas vítimas devido a essa doença. É uma coisa chata que está acontecendo lá no país. E por isso, muitos jogadores que estão... A maioria, acredito eu, está aqui pelo Brasil, mantendo a forma. E, cara, Paulinho tem sua qualidade. A gente sabe da importância que ele já teve aqui dentro do Corinthians. Até dentro da seleção brasileira, nos clubes onde passou. Seria muito bem-vindo aqui, cara. Por mim, eu já falei para ele já que se ele quiser, eu mando um e-mail lá no chefe de lá dele. Para ver se a gente segura ele aqui pelo menos um aninho para ajudar a gente. Seria muito bem-vindo, muito bem-recebido. Aquele, com certeza, ele vai se sentir em casa. E não é só ele, né? O Renato Augusto também pode pintar no Corinthians por causa do coronavírus aí. Então, a gente pode ter algumas novidades no Corinthians. Mas o Wagner Love, Túlio, ele tem aquele espírito de jogadores da sua geração, né? Um cara agudo, um cara que tem uma experiência diferente, um jeito de jogar diferente dos outros meninos, né? É, o Wagner é um centravante mais de lado, né? E com a entrada do Bocelli, que é mais fixo, ele está se desdobrando ali para poder abrir esse espaço. Mas ele já está com a idade avançada. Ele não vai ter esse pico todo para poder voltar, marcar e ainda estar presente na área. Então, o treinador lá, o Thiago, vai ter que, de uma certa forma, organizar esse ataque aí para que o Corinthians possa voltar a vencer os jogos. E o Paulinho? O Paulinho vai ser bem-vindo, o Renato Augusto, né? Eu acho que esse coronavírus aí, por um lado, é ruim para os chineses, mas para os brasileiros é bom, né? Porque aí vai repatriar esses jogadores todos. Como é que você falou? Joga até pela metade do preço e joga aqui. Não, é porque com essa praga lá, o povo não quer saber dinheiro, não. Quer cuidar da vida, da saúde, né? Acho que volta até pela metade do preço, né? Faz aí um ano aí, de graça. O negócio deles é estar em atividade. Boa. Vai lá, Caio. É isso. Acho que o Love começou a temporada até como terceira opção do ataque. Lembra do Thiago, que o Thiago colocava o Gustavo nos jogos e o Love nem entrava. Tanto que teve jogo até que ele não foi relacionado. E agora conquistou o espaço, voltou com a saída do Gustavo. O Corinthians não tem muita opção, né? Então, eu gosto do Love. Acho um bom jogador, mas eu concordo com o Túlio. Acho que a idade dele já não permite que ele seja aquele cara que fica se deslocando de um lado para o outro os 90 minutos do Corinthians. Acho que o Corinthians precisa ainda de um atacante. Eu investiria no atacante, talvez de lado, que seja com a saída do Pedrinho. Acho que aumentou mais ainda essa lacuna do Corinthians sem um atacante de lado de campo que realmente seja aquele cara para chegar, colocar a camisa e jogar. Então, o Love vai tentar fazer esse papel meio que de segundo atacante ali. Mas, para a temporada inteira, se eu fosse o Corinthians, iria atrás de outro jogador. E o Inter comprou 20% do Gustavo, né? Isso. 20% dos direitos econômicos dele. Rinaldo, e aí, esse Corinthians do Thiago? Você que acompanha, você que está lá no Paraná, você que acompanha. O Thiago vai dar certo no Corinthians? Cara, o Thiago é um ótimo treinador, cara. O Thiago é um ótimo treinador, tem que dar tempo para ele. Ele fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, né? Arrumou o time ali rápido, né? Só que você estava falando de contratação. O Corinthians foi atrás do Rony, né? Lá do Atlético Paranaense, para encaixar nesse lugar aí, cara de velocidade, contra-ataque, para jogar com o centroavante. Só que não deu certo, né? Mas o Thiago é um ótimo treinador. Se der tempo para ele arrumar o time, trazer as contratações que ele gosta, aquele tempo de ataque, de movimentação, dá certo, sim. Boa. Bom, o pessoal também participa com a gente. Vamos pôr na tela, vamos saber a rapaziada aí. Põe na tela o WhatsApp. Zé Paulo de Presidente Prudente. Eu quero o Dedé no Corinthians. Mas qual o Dedé que você quer, Dedé? Do Trapalhões ou o Dedé, o zagueiro do Cruzeiro? Se for o Dedé do Cruzeiro, é 800 pau que ele está querendo para ir para o Corinthians. Não tem dinheiro lá, hein, Caio? Ah, não. Tem que... Salário muito alto do Dedé. Tem que diminuir um pouco. Exatamente. Mas é um bom zagueiro. Bom zagueiraço. Eu gosto. Zagueiraço. Vamos lá. Tem mais? O José também de Prudente. Túlio, será que com a volta do Antony, a pontaria do São Paulo melhora? Eu acho que sim. É, porque o São Paulo está carente, né? Está criando, mas chega na hora do vamos ver, Pato, Pabllo, essa galera parece que está desaprendendo a fazer gol, Renato. É verdade. Você tem que ver o YouTube do Túlio Maravilha na internet para saber como é que faz gol diante do goleiro. Então, com a volta do Antony, ele deve melhorar. Aliás, tem foto aqui do José acompanhando a gente. Olha lá, com o Caíto aí. Beleza, garoto. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O Pato errou um gol sábado, pelo amor de Deus. Bicho. Esse o Túlio não perdia nada. Não, não. Não, ali era só tranquilidade. Não é força, é jeito, viu, Pato? Calma, está muito afobado. Boa. O Silas Gaete de Birigui. Eu e meu neto em Birigui acompanhando o SBT Sport. Põe na tela o Silas com o neto. Que maravilha. Ah, ele está lá, não está no Hospital Unimed. Então, uma boa recuperação aí, viu, para vocês. Mas acompanhando a gente também. Bom, mas aí vocês perguntam, mas o que esses caras estão fazendo aqui? Os caras vieram visitar a gente, sim. Mas eles vão estar jogando em ação hoje. Mas depois eu vou explicar para vocês e para os comerciais, certo? Aguenta aí que a gente volta já. Senhoras e senhores, estamos de volta com o SBT Sport ao vivo. E hoje recebendo duas feras. Túlio, mil golzitos, maravilha. Ele que fez o gol de mão mais polêmico da Copa América, da história da Copa América. Ajeitada de mão, lamando o dedo Túlio. Aqui, ó. Ajeitada. Porque o gol foi com o pé. É, mas aquele golzinho é. O início da jogada. É, o bonito foi ajeitada, né? Aquela ajeitadinha básica. Mas é legal do Túlio que todas as vezes ele já domina, chuta o gol e sai com uma comemorada. É claro. Porque não dá tempo do pessoal achar, ah, está arrependido. Foi de mão, não. Já com a primeira lei do atacante. Conferir até o final, não é não, Renan? Exatamente. Depois se foi gol, se não foi, se vai receber cartão amarelo, não. Vai comemorar que você já ilude o torcedor, o adversário e o juiz. Bom, e o Reinaldo também fera do ataque. Jogou ídolo no Atlético Mineiro, Corinthians, Europa, enfim. E essa rapaziada está aqui hoje porque vai ter o jogo das estrelas na cidade de Birigui, lá no Pedrão. O estádio do Bandeirão de Birigui. Hoje vai ter o jogo a partir das 8 horas da noite, né, Reinaldo? Explica aí para a galera. Exatamente. É o jogo dos famosos, né? Às 20 horas, né, em Birigui, o pessoal está fazendo um esforço danado aí para fazer esse grande espetáculo lá com grandes jogadores, jogadores como o Túlio, que o Túlio é meu parceiro de ataque. Cada dia eu aprendo mais com o Túlio, cara. E tem vários jogadores, Fábio Conceição, Vampeta. Chicão. Chicão. É uma galera maravilhosa. Só cara consagrado. Se você terem uma ideia, só vai estar o André Cruz lá de zagueiro. É. Jogava pouco. É. Pouquinho, né? Vampeta no meio, Paulinho Maquilar lá na frente também, Thiago Gentil. Thiago Gentil, isso. Sai a galera chegando. Amaral Resenha. Amaral Resenha. O Amaral, o Amaral. Ai, 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 ui, ui. Vocês jogaram com o Amaral ou não? Eu não. Não, o Amaral só contra, o senhor joguei só contra. Eu também, nunca joguei. E a lenda da balinha, já chupou a balinha para fazer gol ou não? Pois é, é novidade, eu quero provar dessa balinha. Se eu já fazia gol sem balinha, com balinha então, nós vamos para 3 mil gols, né, não? Nossa Senhora, a balinha do Amaral. A balinha do gol. O que é que é isso? Bom, o negócio é o seguinte, jogo hoje, 8 horas da noite, lá no Pedrão, ingressos é, como é que é? 25 reais. 25 reais na arquibancada. 20 a geral. E 20 a geral. E agradecer a rapaziada aí que está trazendo, né, Caio? É, chamar a galera que quer conferir, só craque, né, Mário? O Bizi também que está trazendo, a Prefeitura de Ibirigui, o pessoal está todo mundo... O Márcio Granada. Márcio Granada também. É, o dono do evento. Agradecer o pessoal até por trazer o Túlio e o Reinaldo aqui para o SBT Esporte, quem puder prestigiar eles lá, será muito bem-vindo, né? O Pedrão deram um tapa lá no estádio, né? Tá show de bola. Maravilhoso. É isso aí, todo mundo convidado. Então, 8 horas da noite, hein? Não esqueça... Ó, tem imagem da rapaziada aí, ó. Olha aí, ó. Esse é no Rio de Peste da Ugrê, ó. Olha aí. É isso aí, Túlio. Olha o Reinaldo, olha aí. Paraná, Paraná. Olha o pai aí, ó. 30 gols no Campeonato Brasileiro. O que que é? Isso aí, Túlio, que cabe nele, hein? Aí é no Galo. Olha o Galo, aí. Olha o Galo, Galo. Galocura, Galocura. Galocura. Olha aí, bota fogo no 95. 95. Preciso me dizer, né? O gol mais importante da minha carreira. Olha o homem aí, ó. Olha o Galo aí. Olha o Galo de Briga aí, ó. Artilheiro. Reinaldo. Olha o Tulhão. Olha lá, 98. Olha lá, alongamento. Novinho, hein, Túlio? Hoje eu não dou coisa para fazer esse alongamento, não, viu, gente? Tô todo travado. Olha a matinha do menino aí. Olha aí, tá novinho, Renato. O peito mesmo. Legal. Faz pergunta aí, Caio, para os meninos. Eu queria saber do que o Renato falasse um pouco primeiro, Mário. É do La Corunha, né? Jogando naquele La Corunha, tinha Rivaldo, Mauro Silva. Como foi a experiência de jogar no futebol europeu, Renato? O que você aprendeu, que você conseguiu trazer aqui para o futebol brasileiro? Cara, nessa época era 96, né? Eu cheguei em 96. Meu primeiro jogo foi contra o Barcelona. Aí eu cheguei, tinha Rivaldo, Mauro Silva, Donato. Só isso. Falava com vocês, se nós chegamos juntos, né? E, cara, é assim. Você tem que chegar na Europa, você tem que ter a mentalidade europeia. Você larga, esquece tudo que tem no Brasil e você chega com a cabeça na Europa. Aí você se dá bem no futebol europeu. Mas eu joguei num time, que brincadeira, né, velho? Não precisava nem correr muito, né? Era demais, né? Era um time massa, né? Só para agora falar com o Túlio a questão do centroavante. No Brasil, hoje, a gente vê até no futebol mundial, né, Túlio? Tá voltando. O centroavante tá voltando a ser utilizado. Eu, particularmente, acho excelente, porque eu sempre gostei de time que tem centroavante. E time que não jogava com... Time com falso 9, que não era centroavante de área mesmo. Eu achava que faltava alguma coisa. O que você pensa disso, Túlio? Com esse retorno do centroavante, daquele cara fixo na área mesmo? Acho que é a salvação do futebol brasileiro. Já tá carente de ex-atacantes, né? Aqueles atacantes raiz, que é referência de área. Tanto é que nessa época aí, de 90 até os 2000, eu, Reinaldo e os outros atacantes cansados de fazer gol. Hoje, o atacante de beirada faz no máximo 10, 15 gols no campeonato. A gente fazia 30 no ano, né? Dobrava. E vocês não tinham essa obrigação de voltar para marcar. Exatamente. 30 numa edição. Numa edição. No ano era 50, 60, né? Então, hoje, quer dizer, falta o quê? Porque esses atacantes correm tanto que na hora de finalizar, tá com as pernas cansadas. Não tem referência. Você acha que falta um pouco de personalidade para os jogadores de hoje? Antes, os jogadores eram aqueles que chegavam, falavam o que eu fazia e fazia. Na década de 90, principalmente, tem muitos jogadores que você característica, né? O próprio Túlio, Romário. Você acha que falta um pouco de personalidade hoje no futebol, Túlio? Olha, não digo nem personalidade. Falta mesmo é técnica. Porque a gente falava, porque a gente confiava na nossa técnica. Falava, não, pode chegar aqui que eu vou garantir. De duas bolas, a gente vai fazer uma, né? Não, Reinaldo? Exatamente. Porque a gente tinha grandes jogadores do lado, né? E hoje, não. Hoje, o cara não fala, primeiro que a gente já não confia no companheiro do lado. Não confia em si próprio. Fala, será que eu vou fazer gol? Então, tem que ter autoestima, confiança. E depois, tem que saber medir. Porque a violência que está hoje, se você fala uma coisinha mal falada, mal interpretada, vai incitar a violência, vai responder a processo. O Túlio, você sempre apelidou os gols, né? Que você fazia. Tem algum hoje, para hoje ou não? Ah, tem. É o gol Berigui, né? Em homenagem à cidade de Berigui. Mas como naquela época a média era de um por jogo, hoje aumentou. Hoje é de dois a três por jogo, né? Isso não, Reinaldo? É isso aí. Então, vai aumentando a idade e vai aumentando os gols. Então, gol Berigui, depois o gol, o que mais, o nome do estado, Pedrosa lá. Gol Pedrão. Gol Pedrão. E por aí, aceite sugestões. Boa. Tá boa na serra, tá boa na serra. Isso é boa. Meninos, eu queria que você falasse um pouquinho do Flamengo. O que vocês estão vendo desse Flamengo imbatível, que ontem sofreu um pouquinho lá contra o Del Valle na Recopa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Flamengo, como atletas de alto nível que vocês foram. Como vocês veem esse time aí? Olha, como eu te falei no início, Flamengo e Palmeiras são as duas melhores equipes, melhores elenques, que têm mais investimento, né, das empresas. Por isso, na minha opinião, vai dominar por esse ano e, de repente, o ano que vem, o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores. Porque mantém-se a base e acabou reforçando mais ainda. Tanto é o Flamengo ontem. Mesmo sem Gabigol, Bruno Henrique machucou, o time se manteve em alto nível e conseguiu até um empate. Então, é um grande favorito, né, Reinaldo? É um time que joga pra frente, cara. É o treinador, tem a filosofia de atacar, vai pra frente. Do meio pra frente, é um time que todo mundo ataca. Então, isso aí, cara, você faz, leva dois e faz três, faz quatro gols. Você jogaria o Fácil no Flamengo, né? Com certeza. Não, eu lhe digo mais. Pô, Túlio, eu e você, tá bom, pô. Essa galera aí tem a obrigação de ser artilheiro. Gabigol, Bruno Henrique, não só ser artilheiro, mas também de ser campeão. Porque jogado lá de Rafinha, Felipe Luiz, Évito Ribeiro, Diego, não sei mais. Arrascaeda. Arrascaeda, pelo amor de Deus, né? É a obrigação de ser artilheiro. Vamos pôr no telão aqui? Vamos pro WhatsApp? Ainda não. Daqui a pouco? Ah, já tá aqui. O Manuel de Jaci, Palmeiras campeão da Libertadores 2020. E o Túlio é fera! Ô, Manuel, um abraço aí, pessoal do Jaci. Ó, Palmeiras, pode ser, falta mundial e copia. Mas vamos ver se esse ano vocês chegam lá. Vamos lá, vamos pro próximo. O Cauê de Guararapes. Vocês acham que o Palmeiras vai ter trabalho pra ganhar do Guarani? Acho que não, viu, Cauê? Túlio. Fala aí, rei. Não, vai ter, vai... Não, trabalho vai ter, mas vai ganhar, né? Porque no jogo, hoje em dia, o Guarani também não é um time bobo, né, cara? Bom, o Eduardo de Berigo aí. O Cristiano Ronaldo ainda tem chances de ser o melhor do mundo? Põe a foto do Eduardo aí. Eduardo, olha lá o Eduardo vendo tudo. Eduardo, show de bola. Boa, garoto. Olha, não só tem como já é. É, mano. Eu acho que ele tá na frente, hein? Já 35 jogos, 35 gols, 35 anos, não é pra qualquer um, não. O Mestre tá com problemas lá de entrosamento com esse Barcelona, que machuca um jogador, machuca outro, ele já deu uma caída. Então, o Cristiano Ronaldo, se chegar na final da Champions, tem grande chance de ser o melhor do mundo pela sexta vez. Boa. O Vieira, de Castilho. Vocês acham que o Santos tem chances na Libertadores? Eu falo ou vocês falam? Fala, cara. Eu acho que é muito remota a chance do Santos. O elenco que tem hoje, o elenco é fraco. Eu acho que em algum momento o Santos não vai conseguir suportar, não. Precisa contratar. A Rose, de promissão, perguntando pra você, Túlio, recebeu proposta pra jogar no Palmeiras? Ô, Rose, infelizmente não. Mesmo naquela época áurea minha, né, nos anos 90, 2000, não tive proposta. O único dos clubes que eu joguei aqui em São Paulo foi o Corinthians, 97, e o São Caetano em 2000. Aquela ascensão do São Caetano. De massa, Caetano. Legal. Bom, agradecer imensamente hoje, a partir das 8 da noite, lá no Pedrão, Túlio Maravilha, Reinaldo Vampeta e companhia limitada lá, Chicão. Obrigado, irmão. Obrigado pela visita, Reinaldo. Obrigado. Obrigado. Massa, mãe. Meu gol, meu golzinho. Eu já fiz golzinho de tudo que é jeito. Já fiz gol de mão e já fiz gol de peito. Não tem que me engolir porque não tem mais jeito. Favorito, 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 não. Campeonato Brasileiro, eu já fui artilheiro. Fiz feliz Brasil inteiro. Fiz gol até no Japão. No Japão, no Japão, no Japão. No Japão, no Japão, no Japão.